Eu vou ler para nós em Mateus no capítulo 12 um texto menor do mesmo que eu li ontem à noite lá na estação do caminho da graça quando preguei sobre uma porção maior deste texto do evangelho hoje eu quero ler para você em Mateus 12 versos 33 a 35 e que dizem assim, Jesus falando ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom ou fazei a árvore má e o seu fruto mal ele já atribui uma responsabilidade no fazimento, na constituição da árvore que eu sou e da árvore que você é ele responsabiliza a árvore pelo fruto que ela dá porque ele diz que essa árvore que sou eu tem o poder do fazimento, do autofazimento que tem a ver com escolhas eu escolho o ser que eu vou me tornando ninguém nasce com essa definição kármica há pequenos degradês que em geral a gente vai passando por eles escolhendo, fazendo decisões as vezes elas são mais veementes e profundas outras são leves, sutis e graduais mas vão gerando a constituição de quem a gente se torna por isso aqui a construção é essa é uma árvore que se faz o que me responsabiliza por inteiro pelo fruto que eu produzo e se eu me determino na direção do que seja bom eu serei árvore boa se eu me autodetermino na direção do que é mal meu fruto é mal e não tem porque a gente ficar impressionado com discursos pois pelos seus frutos os conhecereis é pelo fruto não é pelo discurso vou mostrar pra você uma imagem que eu inclusive não gosto da finalização dela é um comercial pago aí por um grupo jornalístico eu não tenho nada a ver com isso só estou aqui isolando a mensagem mostrando que é pelos seus frutos que conhecereis e não pelo seu discurso olha como não é pelo discurso este homem pegou uma nação destruída recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo em seus quatro primeiros anos de governo o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos e reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano este homem adorava música e pintura e quando jovem imaginava seguir a carreira artística é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade por isso pelos seus frutos os conhecereis sempre e esse fruto nasce de uma determinação minha sobre que tipo de ser serei que tipo de ser sou que tipo de ser quero ser e me inclino para ser essa é a minha responsabilidade e não adianta eu ficar dizendo ó Deus faze-me ser árvore boa porque Jesus diz fazei vós a árvore façais vós a árvore não fiquem pedindo aos céus tornem-se o que vocês pedem tornem-se o que vocês pensam entendem discernem tornem-se para o bem e acontecerá então Jesus vem e diz raça de víboras cheio de sutileza de engano de auto-engano de dissimulação enxerguem-se vocês estão tão acostumados ao bote que pensam que não são vistos mas pra mim vocês são visíveis são apenas víboras para os outros enxerguem-se porque o que eu lhes ponho como diagnóstico é isto como podeis falar coisas boas realizar coisas boas ser gente boa sendo maus como é que gente má vai ficar e vai conseguir realizar coisas boas gente má pode falar coisas boas um tempo mas as obras deles se manifestarão porque a boca fala do que está cheio o coração e ela pode até enganar os incautos por um tempo mas as obras que esse falar produzirá manifestação inevitavelmente então como é que você pode estar querendo se tornar um um ente gente boa de Deus se você é mal isso é mal você diz eu mal eu não mato eu não roubo eu não faço nada disso ora os caras maus do evangelho não matavam nem roubavam nem adulteravam os caras maus 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 do ponto de vista de Jesus do evangelho eram os intocáveis os impolutos os completamente sãos do ponto de vista da civilização religiosa que eles encarnavam expressavam e representavam como modelo a esses é que Jesus chamou aqui de maus e chamou em vários outros lugares dizendo como é que vocês acham que vocês vão conseguir se esconder até quando vocês falam em nome da ortodoxia vocês vomitam as nojeiras de vocês porque o coração de vocês está carregado do do que se acumulou como processo mental vocês foram pensando coisas sentindo coisas interpretando transformando-as em dogmas em princípios em significados em valores de vocês vocês os cultuaram vocês os adotaram vocês os praticaram o pensamento se transformou em atitude em interpretação que reforçou e dogmatizou muito mais acentuadamente o próprio pensamento o ciclo se fecha a maldade se instala e você não precisa matar ninguém adulterar com ninguém roubar ninguém você é mal e a gente vai perceber pelo fruto o seu fruto interpretativo o seu fruto de avaliação do próximo a maneira como você divide o mundo os seus fanatismos segregários como você de fato não tem um coração aberto para o próximo só para aqueles que lhe agradam aí isso faz você pensar que você é um cara legal porque em relação a quem te agrada você é legal você diz me dá um abraço mas você tem poderes horrorosos de fazer o mal de antipatizar para sempre é muito feio e se esconde atrás dessa fachada de bomocismo você é feio aos olhos da luz e não quer se enxergar Jesus nós estamos diante da verdade do evangelho do espírito santo ninguém será salvo segundo o evangelho sem se enxergar e sem se arrepender da sua maldade mesmo mesmo aquela que não vira comportamento mas que é olhar perverso é agasalhar amargo no ser Jesus convence agora cada um dos que me veem ouve em volta deste planetinho acerca desta verdade aguda e inevitável do evangelho e eu peço que tu espremas o coração de todo mundo e que daí brotem as confissões que nos levem a sermos perdoados transformados curados das nossas doenças VNVTV o canal é você VNVTV